Música Abriu bem a camisa vermelha da Romero Nascimento Música 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 E a ordem da galera na praia, camiseta vermelha no Morro do Nascimento, antes dele tivemos uma no verde original do Nascimento Vem o Jota Passante pra mais uma, vai no bico, voltou, quase ele faz a batida, o vermelho lá no outside, lá direito o vermelho, mais um rasgado e o preto, o vermelho esperando o anda armar na frente dele, o Jota Passante trabalhando Cinco dedos na ponta do preixão, vai pra junção, manda um clota e volta junto com o Lime, vem o senhor pra onda, vai no bico Coloca no trilho mais uma vez, marcando mais um leg five, todas as ondas, só vocês, olha o verde, vem, regional do Nascimento, vem trabalhando desde o outside, mais um bico, mais um leg five, quase a cavada, batida forte, o clipe de atirar bem, boa ação do bico, as ondas, olha só, a última onda Música Primeira nota,ники blanca, vem pra onda, vem aqui em Bola e Santos, vai ao cidade, vai pra Ruação Bom aniversário, brava, boa batida. Vamos levar para a camisa vermelha, não deu virada. Última hora, não tem nem sair. Vamos lá, Marlos. Marlos busca uma combinação de dois homens que somam em 11 e 36. 12, vamos lá. Vamos levar essa camisa vermelha. Bateria, mais 5 minutos. Preto, para dentro d'água. Boa sorte, Boa Zona. Primeiro campeão, pode comemorar, José Claudio. Nas direções, Santos e de preto, Humberto Xaraça. Vai na base, faz a cavada. Ah, tira a foto do... Raza aí na parede, põe na batida, participação da bateria. Tranco, Marlos e bandeira. Faz o drop, volta para dentro. Vai com a de backside. Vai na base, traga a liderança, olha o Rogério, vem trabalhando. As roupas, vem trabalhando, vem subindo o seu lado. O G-R-E-G-R-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B-A-B. Mano Volta junto com 4, 3, 1, 1... Veja a droga de grab Esse de vermelho batido e Maurício Bandeira, vai cá fora, vai no flote Tem um de bola do vermelho para entrar, as últimas zonas da vó entregaria Caruna, Maurício Bandeira Em segundo ficou perto um xalaça com a camisa preta Le Penelo Santos no backside Caliço Bandeira para mais uma Cava, manda batida forte Um buraco, dropou, acabou, bateu Caliço Bandeira, manda o cor, terceiro andar, espica Bateu o Tonaca, vai na junção, paulada reta 3, 2, 1… Campeão categoria, Grandmaster Vamos na próxima Júlio Rocha é o rei do Leimek, do arreio Leimek Vai no Marroquim Joga o Silva Aí, senhor, boa sorte, viu? Lembra o viu? Fora a coroa Conheceremos o campeão vai na multa dessa categoria Vai na cavada, solta a cavada Vem, Douglas Silva Rasgando forte, mandando ali o snap, vai na cavada Bate forte o Douglas, aqui na frente O prancha está punido ali, ele pegou o controle dela E lá na direita Banda pra ele Partida aqui embaixo do Leimek Branca pegou ele no Marroquim Branca é o Silva, primeiro zero Vem, Douglas Silva Vem, Douglas Silva Jogo atrás do Bebe José Claudio Vem, Douglas Jogar em velocidade, faz a cavada Partida com pressão, vai para a junção Vem, Liga pra mais um Aqui na esquerda Olha o Marroquim Olha o Marroquim O Marroquim O Marroquim Bom, agora deve sair para a direita Vai na base Bom, o lado vai na velocidade Vai voar Do outro, não vai em cima Não José Claudio, bota pra dentro Já topa pra dentro Olha o tamanho, bota pra dentro Passou ali Cava Faz a batida forte ali Com a segunda manobra Que é quando pro Altsaga Em busca dela 10 segundos 1 em 5 4 3 2 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 4 3 4 4 5 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 6 5 6 5 6 6 6 7 7 7 7 8 7 8 9 9 9 9 10 10 10 11 11 11 12 12 12 12 12 13 15 15 15 16